E aí cervejeiro, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o lúpulo neozelandês, o lúpulo motueca Bem-vindos ao canal Misturando Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui Olha, eu vou dar para vocês aqui 5 segundinhos, estou contando aqui no meu relógio invisível 1, 2, 3, 4, 5, deu like já aí Chega no final, galera, já vai saindo do vídeo, indo para o próximo, não deixa o like aí Pessoal, só lembrando vocês, o YouTube está mudando o tempo todo Se você não deixa o seu like, não dá o seu gostei, ele para de te avisar que saiu de novo Já teve gente até falando que foi desinscrito do canal É só você interagir com a gente que isso não acontece, beleza? O lúpulo motueca é um lúpulo neozelandês que é utilizado de diversas formas Desde adições na mostura, uma técnica chamada mesh hopping Procura no Google, uma técnica bem legal Até adições tardias, né? Dry hopping, flame out hopping, extreme late hopping É um lúpulo de adições em inúmeros usos É um lúpulo bem versátil para utilização, por exemplo, single hop É só ele, para estilos leves Tanto whale quanto lagers E também é um lúpulo que fica muito legal em combinações com outros lúpulos neozelandeses, australianos Até mesmo alguns americanos Para estilos mais focados em lúpulos, como ipas e apas, por exemplo O principal descritivo de aroma e sabor do motueca É fruta cítrica espremida Principalmente aquele drink chamado mojito Morrito, mojito, mojito Morrito, mojito Que é uma batida de rum com limão O motueca é descrito como esse tipo de aroma e sabor Então, por esse motivo ele fica legal single hop em estilos leves Ou combinação com outros lúpulos, estilos focados em lúpulo Ele tem uma variação de ácido alfa que vai de 6% a 8% E um comulano que vai de 28% a 30% Essas duas faixas são bem estreitas Mas como é um ácido alfa mediano Ele acaba sendo utilizado mais para aroma e sabor Mas em single hop para estilos leves Como você não perde um ibo muito elevado Ele funciona legal também Em relação aos estilos que você vai utilizar o motueca De novo, single hop, estilos leves Você pode usar em pilsen Você pode usar em cream ale, blonde ale Fica excelente em size on Essas pegadas, lúpulos com pegada de limão Funcionam bem em size on O limão é uma característica de aroma e sabor Que fica legal em size on Mas a combinação motueca, galaxy, mosaic Uma combinação que já foi muito usada por diversas cervejarias e homebrews no mundo inteiro Fica excepcional em IPAS Fica a dica aí Motueca, galaxy, mosaic Em relação a equivalência para o motueca Não tem Apesar dessa pegada de limão que ele tem Mas é bem diferente do lemon drop E do soraxiace A pegada dele é um pouco mais voltada para uma coisa mais drink Assim, um pouco mais adocicada É bem diferente Vale a pena experimentar ele aí É só isso, cervejeiro Mais um vídeo aqui hoje Falando do lúpulo motueca Não é cueca É motueca Essa piada foi horrível E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Que piada nojenta, cara